A CIDADE DE CAMPESTRE No dia 16 nós celebraremos a sua festa e hoje então, como acabei de dizer, é o quarto dia da nossa novena. Então quero convidar você a permanecer comigo para que a gente viva esse momento intenso de espiritualidade junto a nossa mãe do escapulário. Quero recordar a você que foi no dia 16 de julho de 1251 que Nossa Senhora do Carmo apareceu a São Simão Estoque, entregando a ele um escapulário. O escapulário então torna-se um sinal da proteção e do amor da mãe de Deus a seus filhos. E ela promete a São Simão e todos aqueles que usarem o escapulário que aqueles que morrerem revestidos com este escapulário não padecerão no fogo do inferno. O escapulário portanto é um sinal de salvação, refúgio dos perigos, aliança de paz e pacto na fé. Então convido você que ainda não conhece essa devoção ao santo escapulário, que você possa aprofundar seu conhecimento, usar o escapulário. Mas repito, o escapulário não é um amuleto, não é algo mágico, mas é sinal de uma devoção a Deus por meio de Nossa Senhora. Por meio do escapulário é possível que a gente abra o coração para obedecermos a voz de Deus na nossa vida e termos a certeza da sua presença e proteção na nossa vida. É neste clima que nós vamos iniciar esta novena, certo de que Nossa Senhora nos acompanha. Portanto, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós e nesta novena faço o meu pedido. Convido você também, neste instante, fazer a sua prece e o seu pedido à Santíssima Mãe de Deus, na certeza de que ela nos ouve e eleva a nossa oração a Deus. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado tenha recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre, e por aqueles que se confiam às minhas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Amém. Neste quarto dia, nós queremos rezar, para que sejamos cada vez mais comprometidos com o Reino de Deus, sendo discípulos e missionários de Jesus. Maria, Virgem Imaculada, Rainha do Carmelo, lembrai-vos que vossos filhos carmelitas do Monte Carmelo, após o Pentecostes, abraçaram o Evangelho e o anunciaram por toda parte, ensinando também a todos a vos conhecerem e amarem. E no Monte Carmelo, vos consagraram o primeiro templo do mundo em vossa honra. Dai-nos muitos missionários, que por toda parte vos façam conhecer, para a dilatação do Reino de Jesus. Amém. Peçamos então a nossa Mãe, que desperte em nossos corações o ardor missionário. Ser missionário não é apenas sair da nossa pátria e ir para outro país pregar a Palavra de Deus. Não, meus irmãos. Ser missionário é falar de Jesus onde estivermos. É na nossa casa que começa a missão. Que possamos então, dentro da nossa casa, sermos sinais da presença e do amor de Deus. Nós não estamos sozinhos e possamos sim ser esperança de Deus na nossa família. Ainda que sejamos incompreendidos, ainda que sejamos rejeitados até pelos nossos familiares, não cansemos de falar de Deus. Não cansemos de anunciar a boa nova. Porque uma vez que conhecemos o amor de Deus, uma vez que Deus mora em nós, esse mesmo Deus deseja morar no coração das pessoas também, que ainda não tem a verdadeira paz. Que Nossa Senhora nos encoraje para sermos missionários, anunciadores de Jesus. Porque é somente pela força do amor que alguém é capaz de reconhecer a graça e a força de Deus e mudar de vida. Que cumpramos a nossa missão de sermos responsáveis para que Jesus seja conhecido e amado onde quer que a gente esteja. Porque essa é a grande missão de Nossa Senhora. Trazer até nós o Seu Filho Jesus. Que assim como ela, nós possamos apresentar Jesus às pessoas, uma vez que Ele já faz parte da nossa vida. Então, nesta fé e gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, vamos rezar a Ladainha em honra à Nossa Senhora do Carmo, pedindo a ela a sua poderosa intercessão diante de Seu Filho Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Mestra da vida interior, rogai por nós. Caminho seguro na noite escura, rogai por nós. Virgem da fé, rogai por nós. Virgem do caminho de perfeição, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Virgem que sabe ouvir, rogai por nós. Mãe das fundações, rogai por nós. Mãe do abandono perfeito, rogai por nós. Mãe da pequena via, rogai por nós. Mãe da caridade, rogai por nós. Mãe da humildade, rogai por nós. Senhora das moradas eternas, rogai por nós. Senhora do sim, rogai por nós. Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. Fiel esposa de José, rogai por nós. Esposa da viva chama de amor, rogai por nós. Perfeita esposa do cântico espiritual, rogai por nós. Estrela do Carmelo, rogai por nós. Flor do Carmelo, rogai por nós. Formosura do Carmelo, rogai por nós. Nossa Senhora da subida do Monte Carmelo, rogai por nós. Modelo de oração, rogai por nós. Modelo de vida interior, rogai por nós. Caminho que leva a Deus, rogai por nós. Alma enamorada de Deus, rogai por nós. Auxílio dos Carmelitas, rogai por nós. Serva de Javé, rogai por nós. Sublime filha de Sião, rogai por nós. Esperança dos Carmelitas, rogai por nós. Rainha do Silêncio, rogai por nós. Rainha do Castelo Interior, rogai por nós. Rainha do Carmelo, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvindo o Senhor. Agradecimento. Senhor nosso Deus, nós os agradecemos por honrarmos a Virgem Maria com esse título glorioso de Nossa Senhora do Carmo. Concedei a todos nós que, celebrando sob a sua proteção, possamos chegar à verdadeira montanha que é Cristo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante estes quatro dias da nossa novena. E também quero te convidar amanhã celebrarmos o quinto dia da novena. Se você não pôde rezar os dias anteriores, não tem problema. O importante é que hoje Deus te convida a ser cada vez mais íntimo dEle por meio de Nossa Senhora. Então abra o seu coração a voz de Deus por meio de Maria e você vai ser muito mais feliz do que você já é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem do Carmelo, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.